Olá, pessoal! Um dos temas sugeridos naquele vídeo que eu pedi para sugerirem temas para eu gravar foi o fechamento de colostomia. Então, eu vou falar sobre isso no Proctologia Sem Tabu. Olá, pessoal! Eu sou o Dr. Marcelo Werneck. Se você for novo aqui no canal, se inscreva. É só clicar no linkzinho aqui à direita e pode mandar comentários que eu estou sempre respondendo. Então, hoje eu vou falar sobre o fechamento da colostomia ou reconstrução do trânsito intestinal. O fechamento da colostomia vai ser realizado em pessoas que têm a colostomia. Independente do motivo, a pessoa está com um desvio do trânsito intestinal e as fezes estão saindo pela colostomia e caindo naquela bolsa que armazena e depois a pessoa tira e lava. A reconstrução do trânsito intestinal vai depender muito do tipo de ostomia. Como eu já falei, existe a ileostomia, existe a colostomia. A ileostomia é uma parte do intestino delgado e a colostomia é do intestino grosso. E depende muito da técnica que foi usada para fazer. Então, primeiramente, a gente precisa saber se existe uma boquinha de intestino ou duas. Por quê? Naquele local onde saem as fezes, pode ter uma boquinha que saia as fezes e a outra boquinha que seria a continuação do intestino que vai dar depois no ânus, vai sair lá na região do ânus. Se tiver uma boquinha só, isso quer dizer que a outra boquinha do intestino foi fechada e deixada dentro da barriga. Isso muda muito por quê? É necessário encontrar essa outra boquinha do intestino para fazer a emenda. Em alguns casos, como eu falei, existe também a colostomia definitiva. Nesse caso, não tem como fechar. Por quê? Essa parte da boquinha distal não existe mais. Foi realizada a retirada, por exemplo, da região do ânus. Não tem como refazer. Então, vamos pressupor que existem as duas boquinhas. Uma está dentro da barriga ou está na região ali da colostomia. Se tiver com as duas boquinhas na colostomia, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer uma incisão específica em volta da colostomia, soltar aquele intestino todo até lá dentro da barriga, puxa ele para fora, faz a emenda, coloca ele de novo e fecha a ferida. Nesse caso, fica só a ferida no local da colostomia, o intestino está reconstruído. Eu vou falar depois sobre o pós-operatório disso. No caso de só ter uma boquinha, a gente tem que achar aquela outra. Ou seja, a gente vai ter que fazer uma incisão na barriga para localizar aquele segmento do intestino, fazer a incisão para soltar a colostomia, aí faz a emenda e fecha essas duas incisões. Nesse caso, pode ser que a pessoa saia com uma incisão no meio da barriga, que seria de lá para a otomia, para encontrar essa outra alça intestinal. Depois que foi feita essa reconstrução, que foi feita essa anastomose, essa emenda do intestino, a gente tem que acompanhar. Por quê? Toda cirurgia que tem anastomose, ela tem um risco de não cicatrizar bem. Então, imagina, aquela região que foi feita a emenda, no processo de cicatrização, ela não cicatriza bem e tem um vazamento de fezes. Nesse caso, vai vazar fezes para dentro da barriga. Isso é uma urgência médica e precisa reoperar de urgência. Então, a gente tem que acompanhar, a pessoa tem que nutrir bem. Então, ou vai ser com alimentação, de acordo com a orientação médica, ou vai ser nutrição parenteral, nutrição na veia, em alguns casos. E ali, aquela região vai cicatrizando até que já não exista risco mais. A maior taxa de risco seria do sexto até o trigésimo dia de pós-operatório. Então, esse período, a pessoa tem que estar acompanhando, tem que ter contato com o médico, não vai ficar necessariamente internada. Na maioria das vezes, esse período, a pessoa já está em casa, mas ela precisa saber que tem que entrar em contato com o médico se tiver dor abdominal piorando, febre, prostração, só quer ficar deitada, desidratação, vômitos. Todos esses são sinais de alarme para a gente saber se tem alguma coisa errada. E nesse caso, pode ser que precise fazer algum exame. Então, depois de reconstruir, tem que acompanhar. É uma cirurgia, a princípio, de médio porte, a pessoa vai ficar internada em um período curto, e depois disso, tendo cicatrizado, está resolvido o problema. Foi feita a reconstrução do intestino. Então, espero ter esclarecido qualquer dúvida, manda nos comentários. Eu já recebi várias perguntas sobre esse procedimento, então espero ter respondido a todos, mas fique à vontade para mandar. Se inscreva no meu canal, é só clicar no linkzinho aqui à direita, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho